Vamo nessa nossa lá então? Por aqui F-250 Fabulosa e F-250 Detona As mais respeitadas de Estreito Maranhão Vamo lá! Não avisa que eu cheguei não, não tô nem por aqui DJ, vamo nessa! Chama sim! DJ Estrela Arte então Chama! Vamo balançar, vamo sacote Vamo lá DJ, cheguei não por aqui Botando pressão, com uma tensão Chegando a Detona, é fabulosa então! Vamo lá Fabiano! Vamo lá menino! Vamo nessa caixinha escandalosa Botando pressão e qualidade acima do normal Chama DJ! Enquanto o homem vai tá com a gente, vai sacudir tudo! Vamo nessa estrela! Um dos melhores projetistas de Estreito Maranhão Abados pra você! Vamo Vamo concerns Vamo 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 Vamos nessa, CD ao vivo Natal Pest Bora pedir em caixinha escandalosa Vamos nessa, meu parceiro, também Fernando Gomes, Produções agora Vamos lá Vamos lá, DJ, chama, chama Jim Alton, a mídia que você precisa está aqui Vamos nessa, Fabiano F250 Fabulosa Vamos nessa, Fiduzen, Fiduzen Vamos nessa, meu parceiro, o Jean Biguda Fiorino de Araguaína Tocadins, forte abraço pra você Vamos nessa, meu parceiro, o Fernando Gomes, com a gente então Deep, dip, dip, Dona Vira DJ Vai Chega pra cá vai DJ Vamos nessa Vamos lá Pra quem me sinta igualável DJ Estrela Arte Ao vivo Xim Alto Som Xim Alto Som Alô tem o telu forte de abraço Equipe D-D-D-Dona Vamos nessa Dia 27 tem pra você Vai no funk daqui de Iglesias Lima Prepara que a D-Dona e a Fabulosa já tá no engate Daquele jeito Pra sacudir Vamos nessa Chama-se, chama-se Pensa, pensa Vira 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 Sacudindo Balançando Vamos nessa Vamos nessa Bora balançar, vem com a gente sacudir Chegando a detonar, também tá por aqui Sacudir de balançar, não preste muita atenção Chegada fabulosa na pressão Vamos nessa, cd natal, feche Vamos nessa, meu parceiro Fernando Gomes, traduções e eventos também com a gente aí O cara mais respeitado de estreito e região, chama E é o empresário Vamos nessa, alô Valéria, alô Juliana, aquele abraço pra vocês, hein Família Detana e família de Gerardi, Detana também E fabulosa Vamos Um abraço, hein, pra equipe Estrela Arte e também pra gente Se tu me trocchi, ti te bofene Ah Se tu le parla, peço americana Quando se fa l'amore, so tua luna Commate, veni cá, perdi, I love you Papo americano Chegou pra embraçar, vem com a gente e não desanda Tô dando pra sacudir, vamos nessa aqui que a festa toma Vamos nessa, meu DJ E balança na pressão Chegando a fabulosa O som que te dá pressão Vamos nessa Papo americano Papo americano Vamos nessa Vamos nessa Abraço pra você, meu brother Tamo junto e misturado Vamos nessa Cd Natal Fest Alô, moçada, o grupo da F-250 Detona Distrito Maranhão Aquele abraço pra vocês, hein Por aqui, Messina Igualava, então O oficial das duas naves E as potências E as potências de estreito Vamos lá E aí, meu DJ Vamos brincar? Vai Primeiro tu brinca, depois eu chamo Vamos lá Acaba com tudo, então Saliente todo, hein? Bora, menino Bora, balança, então Chama Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, meu DJ Vamo nessa Prepara Agenda aí, cabeção Dia 27 Tem pra você, Pai de Funk, da DJ Gleice Lima Na BB de Tocantinópolis, prepara, tô chegando E as naves já estão do jeito aqui, pai, prepara aí Vem com a gente então Sem preconceito, eu mandei uma abraça Alô, meu parceiro, boca de chuveiro Vamos nessa, menino E pode balançar Já mandaram avisar que o bingo tá detendo, meu parceiro Vamos lá Vamos balançar, vem com a gente saco de caixa escandalosa Tá por aqui, bota depressão Com atenção, se liga na fita Que tá bom Alô, Giovanna, forte abraço pra você Família fabulosa Vamos lá Vamos nessa, amigo Tero Vai Bora estrela Aí sabe trabalhar, vamo lá CD ao vivo, Natal Feste Vamos nessa As melhores atrações vão estar por lá F-250 Detona Fabulosa Saveiro Fabulosa também vai dar por lá Bala de Prata e Paraty Porra Preta E também vai ter ela com a gente Caixinha escandalosa Zá, zá, zá Te mostra o neném Por carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Por carinha de malvadão Ele te pega Te macheta Te fogeta e já arrebenta Chama DJ Eu te mostra o neném Com carinha de malvadão Eu te mostra o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Te macheta Te fogeta e já arrebenta Ele te pega Te macheta Te fogeta e já arrebenta Vamos nessa Venosando Sacudindo Balançando Tchau Amém. Amém. Vamos nessa, Maria Luísa também com a gente, aquele abraço pra você. Vamos nessa, Maria Luísa também com a gente, aquele abraço pra você. Vamos nessa, menino, vamos balançar. E aí? Alô, Enduro de Carolina. As duas potências já estão do jeito e prepara que nós vamos chegar com força total. Vai. Vamos nessa. Se não for pra causar, ela nem vai. Vamos nessa, então. Secundinho, secundinho e balançando. Todo mundo vem assim, gente. Vem pra ver. Vamos nessa, Fabiano. Vamos nessa. Moçada, vem com a gente, preste muita atenção. Mandando logo um abraço pro posto de molas. Carretão. Vem com a gente agora. É pra mexer. Alô, mecânica, tá ligado? Vamos nessa, quer? É pra mexer. É pra mexer. É pra mexer. Vamos lá, Lanzar. E a autopeça Juliana também com a gente, hein? Vamos lá. Alô, meu parceiro. DJ é rico. DJ é rico. Vai. Vem sentando. Vem sentando, vai. Vem sentar. Tem que cá. Oh, yeah. Vem sentar. E aí, Tero? Vamos nessa. Tem que cá. Vai. Escandalosa e ela tá de salto, salto. Sabugã. Vamos nessa. Vamos almoçar do palco do íris também. Aquele abraço. Tamo junto. Vamos almoçar. Vamos nessa. Alô, meu parceiro Júnior. Cachinha escandalosa. Vamos nessa. Vem sentar. Aí, ó. Tá vendo aí? É cachinha desamorada. Vamos lá. Vira DJ. Tamo que tamo. Vamos nessa, Jorge. O cara que montou a melhor equipe da região, viu, pai? Os melhores com as melhores. Vamos lá, menino. Vamos balançar. Alô, boca de chuveiro, pai. Vem com a gente agora. É sem preconceito. Vamos nessa, neguinho, meu parceiro. Também tem boca de chuveiro, pai. Sacudindo, sacudindo e balançando. E aí, Estrela. Fora. Vamos nessa, Alô, para mostrar de balsas. Maranhão também. Alô, meu parceiro. Rômulo, de Barça. S10, de Barça. Rômulo, de Barça. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Alô, Valentina, forte abra. Vem com a gente dança. Vamos nessa. Segura, Jorge. Vamos balançar. Vamos sacudir. Para, meu DJ, pode aplaudir. Bagulho, tá louco. Vem balançar. Chegando a detona. Vamos. DJ na parada. Quer pressão? DJ Estrela. Botando pressão. Mostra, tá com a gente. Sacudindo, escandalosa. Tá no clima, botando pressão. Com qualidade, chegando a detona. Na viagem, botando pressão. Vem balançar. Bora, DJ. Eu vou começar. Vamos nessa. Vamos nessa. Seruado ao Ciclone. Forte abraço pra você, moção de Araguaína. Forte abraço. Vamos nessa. Pode ir, DJ Estrela. Sabu, ganega, hein? Já o papo das equipe. Vamos nessa. Alô, burra preta. Aquele abraço, hein? Vamos nessa. Vamos, Maza. E aí? Vai. Toma, toma na tiaquinha. Toma, toma na tiaquinha. Toma, toma na tiaquinha. A boquinha. Toma, toma na tiaquinha. A boquinha. Bora, Gustavo. Fabulosinho da Guazinha de Pai. Vamos nessa. Vem com a gente agora. Tá ligado, fila, anda. Alô, menina considerada. Com a gente, nonizanda. Balançando e sacudindo. E sacudindo. Vamos nessa, Giovana. Com a gente, pai. Sacudindo e tá no clima. Vamos. Vou encher de leite. Vou mandar pros alemão. Vão pegar pra trás. E o Nego Tero na pressão. Toma, toma, toma na tiaquinha. 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 Vamos nessa pedia em caixinha escandalosa. Botando pressão com a gente aqui ao vivo. CD. Natal Peste. Prepara, dia 24. Vamos botar pra morrer, pai. Vamos nessa. Detona e fabulosa. Alô, meu parceiro Alex. Do gol aterroriza também. Aquele abraço pra você. Presta igualidade. Meu parceiro Raio, tua equipe. Acessórios. Equipar com a gente. Vamos. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa, Loxotinha. Paraty Super Sonic com a gente de Araguaína, Tocantins. Vamos nessa, meu parceiro Fernando Gomes. Produções e eventos. E é uma empresa. Alô, boi. Também forte abraço, hein. Hoje só tá perdido. Alô, tripa. Vamos. Boa, amigo. Para a balança. Vem com a gente, Sancotinho. Vamos nessa, Estrela Arte. Pode ser com a Tic. O bagulho é que tá novo. Vai com a gente balançar. Equipe detona. Vamos lá. Vamos nessa, Estrela Arte. Para a balançar. Vai com a gente, Sancotinho. Y, Tic. Passe miz. Para a balançar. Vai com a gente. Vai com a gente. Vai com a gente. Vamos nessa. Ela vem fazendo a posição, jogando assim Alô, Titi, que tá limando com a gente aí, ó Equipe Estrela Arte Faz a pose Que a escandalosa sacudindo não se mete Vamos lá, vamos lá Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Olha a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Olha a pose Chama Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vem dançando, sacudindo, balançando Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, você tá, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode gostar que ele me diz Então se prepara Vamos nessa Vamos nessa Forte abraço Mostra do mundo terrorista Vem com a gente Aquele abraço Chegando a Chegando a fabulosa Você tem que respeitar O som que bate forte Predomina tudo então Chegando a fabulosa O som que te dá pressão Hoje o bagulho tá muito suave Olha só o que eu vou te dizer Agora é o caminhonete Esse pai junto do quadretona Faz acontecer Se tiver outro por aí a copia não vale Vem com a gente É tudo inverno Eu tô mandando abraço Pro neguinho, nego, utero Um cara complicado Mas onde chega dá pressão Equipe detona, pai Tá ligado que é de jeito, Maranhão Girl, you're perfect You're always worth it And you deserve it It's it The way you're worth it It's it I'm learning Yeah I'm learning Yeah I'm learning I'm learning It's really perfect Always worth it And you deserve it It's it The way you're worth it Tchum! Vamos nessa! Bolso de mola, carretões com a gente aí, ó! Mecânica, JC Bora, Jorge Bora, Fabiano Vamos lançar! Vamos lançar! Chama DJ Vamos nessa, no Cássio Falou, meu parceiro Cássio X-Bet Vamos nessa, no DJ Esse é o hino oficial Da Detona Vamos nessa, Estrela Estrela Aquele abraço pra você A senhora A senhora Detona Oficial Vamos! 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 Tamo um estreito, eu vou te contar Quer fazer um projeto bom pai? Chega aqui que eu vou te mostrar O Canadá no clima, também tá alinhado Projeto bom e garantido pai, vem com a gente que é estrela artes Os caras são parceiro, onde bota da pressão Juntou a fabulosa e a detona, vamos nessa meu irmão Sacudine balançando, como você nunca viu Manda um projeto bom com a estrela artes, é aqui, vai! Alô Deneia, também forte abraço pra você! Tchau! 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 O amor me quema, a música suena A noite do cristal, beleza é tela O amor me quema, a música suena A noite do cristal, beleza é tela Tô lá no desamar 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 Negos deram, naquele pique Só pidece, só pidece, oh só pidece Oh só pidece, só pidece, oh só pidece, só pidece Naquele pique Só pido desce, só pido desce, oh só pido desce Só pido, desce, só pido, oh só pido desce, só pido naquele pique Só pido, desce, só pido, oh só pido desce, só pido naquele pique CD Natal Fest, vamos nessa Os chefões estão por aqui E aí Gustavo, forte abraço meu parceiro Chefinho fabuloso Alô Raio, tua equipe, acessório de Estreito Maranhão Alô posto de Molas Carreta Vamos lá Auto Mecânica JC Jorge, detona então Vem dançando sacudindo, vamos nessa Vem dançando, vem dançando Por aqui, piscina e gola, viu então? E DJ Estrela Artes O cara é projetista e é DJ e é tudo em conta Cheio de segredos Bora Gustavo, bora Gustavo Pode DJ, pode DJ, chama sim, chama sim, vem, 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 vem E aí E aí Projeto Bom Estrela Artes faz o mais Eu vou conseguir ganhar menos Bota DJ Bota DJ Bota Começa Quadrão, bom paz e meia Vem dançar Ó Piatra Vem dançar Se for Se for Se for Se for Vamo nessa Natal Feste Tá chegando Tá pertinho Vamo nessa Dia 25 tem noite do Pix Hein? Hein? Ah, Araguaína Mentira! É Carolina Maranhão, apestado Vamo nessa Alô, meu churrasqueiro Vamo nessa Contra Chama Vai Vem noite do Pix Prepara pra dançar Vai ser Pressão, parceiro Eu vou tá por lá Sacudindo e balançando Vamo nessa Na pressão Quem é organizador É o Fernando Gomes Vamo nessa, então Vamo nessa Moçada, então Vamo nessa Fabulosa 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 Detona Vamo, menino Vamo Estrela Arte, então Moçada, então Oito do Pix Carolina Maranhão Oito do Pix Vamo nessa Vamo nessa Vamos nessa Raimundo Ainda só né Pegador ele mesmo viu Vamos nessa Deixa eu mandar o aluno do parceiro também O boi O boi é parceiro também Vem quando dá uns vacilos aí Com umas perdidas aí Boi de chifre Vamos nessa Aluno do parceiro Também forte abraço hein Vamos nessa meu DJ I've been trying not to fall I've been trying not to fall I don't think you wanna give me a return I've been trying not to fall Vamos em partir Vamos em partir Juma sim I've been trying not to fall I've been trying not to fall Bebê simbêle pa samba Quem banda pra moer é uma estrela pô F-250 Detone fabulosa Natal feste Vamos nessa Fernando Gomes Globozões e eventos É o cara da Land do Pix I need to feel that you're in love again What can you feel? How does it feel? It's over, it's over, it's over Diamo, Diamo Diamo, Diamo Wanna love you So be with you Diamo, Diamo Diamo, Diamo Diamo, Diamo Diamo Gonna love you Diamo, Diamo Diamo, Diamo Diamo Vamos nessa Alô meu parceiro Ciclone de Araguaína Tô com a Tiz, aquele abraço pra você Tamo junto e me chorado pai Vamos nessa Vamos nessa Natal feste Vai ser lá no bairro do Iris Prepara pra dançar com a gente As melhores atrações Vão estar por lá 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 Vão estar por lá